Aô moçada simbora sim então Será que alguém explica a nossa relação Um caso indefinido, mas rola paixão Adoro esse perigo, mexe demais comigo Mas não te tenho em minhas mãos Se você quiser Podemos ser um caso indefinido, nada mais Apenas bons amigos, namorar, casar, ter filhos Passar a vida inteira juntos E vai saber se um dia seremos nós Nem um beijo pra calar nossa voz Um minuto, uma hora, não importa o tempo Se estamos sós Se você quiser A gente casa ou namora A gente fica ou enrola O que eu mais quero é que você me queira O que eu mais quero é que você me queira Por um momento pra vida inteira E vai saber se um dia seremos nós Nem um beijo pra calar nossa voz Um minuto, uma hora Não importa o tempo, uma hora, não importa o tempo Se estamos sós Se você quiser A gente casa ou namora A gente fica ou enrola O que eu mais quero é que você me queira O que eu mais quero é que você me queira Por um momento vou pra vida inteira Vou pra vida inteira Vou pra vida inteira É isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado desse primeiro vídeo do canal Toda sexta-feira vão ser postados vídeos aqui E se vocês tiverem gostado Comentem o vídeo Cliquem no joinha E por favor gente Não se esqueçam né De clicar no inscrever-se aqui embaixo Beleza? Conto com vocês Tamo junto Grande abraço